Todo mundo tentou me alertar, eu agradeço, mas eu já não estava aqui Me perdi em nós e gostei mais de você, do que você gostou de mim E tudo certo, porque as noites com você são boas Deixando a cara e falando mal das mesmas pessoas Não precisa se dar, antes que o sol levante e vai Eu vou te amar como um idiota ama Vou te pendurar no quadro bem do lado da minha cama Eu espero enquanto você vive, mas esquece que a gente existe Eu vou te beijar como um idiota beija Vou me preparar pro dia em que você já não me queira Mas enquanto você não se cansa, eu vou te amar como um idiota ama Se eu te ferir no processo, me resolvo tudo certo Em qualquer sombre eu descanso E a gente tem a dor parecida nessa vida Por isso eu gosto tanto Eu vou te amar como um idiota Eu vou te amar como um idiota ama Vou te pendurar no quadro bem do lado da minha cama Eu espero enquanto você vive, mas esquece que a gente existe Eu vou te beijar como um idiota beija Vou me preparar pro dia em que você já não me queira Mas enquanto você não se cansa, eu vou te amar como um idiota ama E você nunca se cansa, eu vou te amar como um idiota eu E essas duas 2 E você nunca se cansa, eu vou te amar como um livro